Agora vamos ver quem vai ser o campeão do mundo O que é isso? Vai! Ante... Ah! P-pa-papai! Vi canso! Tchau. O que é isso? Meu nome é Wendley, ela é o... Não tem conversa não, bora? Vem aí rapaz, vem aí rapaz! Wendley! Feia! For my friends! Feia pop! Minha Fireball foi isso que fez! Não tem nada, sim! Feia! Vem aí rapaz! Bora! Levante seu moleque! Seu moleque frato! Levante, vem me pegar se você consegue! Seu moleque frato! Seu moleque frato! Vem! 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 C Pastor! O que é isso?